11h26, acerte o seu relógio e ligue pra gente, 3307-3951 e 3307-3952 são as linhas direta entre você e a equipe de produção do programa agora e é sempre bom falar ao vivo com a comunidade nesse canal de comunicação tão importante. Alô, bom dia, tem ligação na linha do programa da comunidade, com quem eu falo? Ana Francisca. Dona Francisca, fala de onde? Eu falo da Colônia Oliveira Machado. Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital, qual o motivo da sua ligação? Eu estou ligando, denunciando o parquinho do NEMER. Em domingo eu estive lá no parquinho e aí eu me contaria o banheiro e perguntei onde tinha o banheiro, aí eles falaram. É ali, aí eu fui, quando eu cheguei lá, é o maior imunista, Amaral. E aí, cheio de caramujo, sabe? Sempre a gente vai dar umas doenças e vir desse bicho, né? Que é tão perigoso. E aí, onde é que fica? Eu vou ligar com o Marau amanhã e vou avisar. Fiquei curioso. E isso não pode acontecer com a gente. Fiquei curioso com a sua denúncia pelo seguinte, é um parquinho de diversão, é isso? Isso. Fica onde, dona Francisca? Fica ali no São José, ali na Nádia, onde que eu pulava. A senhora lembra o nome desse parquinho? Qual é o nome do parquinho? Vem de Parque. Muito bem. A nossa equipe de produção vai entrar em contato também, vai passar essa sua denúncia para o Corpo de Bombeiros, que é quem habilita o funcionamento desse tipo de parque aqui na capital. Porque, pelo que a senhora está me dizendo, se o banheiro está nessas condições, eu fico imaginando a segurança dos brinquedos. Porque se o banheiro, que é algo simples de você realizar e de manter aquela estrutura limpa para os clientes... Márcia Lasmar, veja só a denúncia que traz a dona Francisca, que o faz muito bem. Se o banheiro está desse jeito, cheio de caramujo africano... Márcia, imagina como não deve estar a situação desses brinquedos, que são usados, infelizmente, por pessoas que passam por ali e não têm a noção do risco que correm. Amaral, sabe qual é o que mais me preocupa nessa situação toda? É justamente as crianças que não têm conhecimento do perigo que é o caramujo africano, da morte que pode causar e acaba aí tendo contato com aqueles bichos e trazendo toda essa preocupação. Imagine você, a gente fala aqui de higiene, fala da segurança com relação à saúde dessas crianças e fala da segurança física mesmo. Porque como você muito bem o disse, sabe Deus como é que estão as condições desse parquinho? Se esses brinquedos estão bem pintados? Se as crianças, de repente, aí podem ter contato com objetos enferrujados e causar problemas piores à saúde dessas crianças? É preciso que se torne providências imediatas e que os órgãos públicos vejam isso. Ontem nós conversamos aqui sobre as praças ali do centro da cidade, ontem nós conversamos sobre praças abandonadas e mais uma vez destacamos que praças, parquinhos, esses ambientes de encontro das pessoas que trazem aí um bom convívio social e principalmente o lazer, o lazer tanto para os pais quanto para os filhos. E isso aí causa uma grande tristeza para a gente, viu Amaral? Isso é verdade, Marcia Lasmar. É importante lembrar ainda, enquanto a gente vai dar sequência aqui ao programa da comunidade, trazendo mais informação para você e reportagem já já, que um parque de diversões como esse, para ele funcionar, ele necessita de uma série de licenças. Licença ambiental, licença do implorbe, licença do corpo de bombeiros para ter o pleno funcionamento. Boa parte funciona sem nenhum tipo de licença. Daí a necessidade da comunidade denunciar, porque vez ou outra acontece um acidente, o pessoal abafa ali, mas está acontecendo. E aí a dona Francisca fez o certo, ligou para a gente lá da Zona Sul da capital. Quero aproveitar, dona Francisca, agradecer a senhora e a todos os telespectadores que a gente tem aí na Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, que todos os dias participam e fazem a sua parte. 11 horas e 30 minutos. Vamos em frente, Márcia. Pois é, Amaral, a gente vai trazer agora notícias de Quari. Olha só, você conversou no início do programa, trazendo para a gente aí, sobre esse problema todo que os alunos da Zona Rural de Quari estavam enfrentando para chegar até as salas de aula. São pelo menos 8 mil alunos e aula até tem, mas eles são liberados mais cedo. E a gente vai saber por que essa situação é tão complicada e por que esses alunos estão passando por isso na reportagem de Fred Rocha e Anderson Luiz, aqui na tela. Se na política as coisas não vão bem, no quesito educação, tudo vai de mal a pior. Nesta escola municipal de ensino infantil, o aviso está no portão de entrada. O motivo para a liberação mais cedo descobrimos durante a aula. A professora se esforça para passar o conteúdo aos alunos, mas o ar-condicionado está quebrado. Com o calor, fica difícil prender a atenção das crianças. Desde o ano passado que está essa situação aqui, a quintura. Nem todas as salas têm ar-condicionado. Dá para ficar suado aqui dentro? Um bastante suado. É difícil. O pequeno quareense tenta vencer as adversidades desde cedo. O olhar inocente mostra a necessidade de melhores condições para estudar. O que você acha que tem que fazer para melhorar? O ar-condicionado. Ali está o ar-condicionado. Nesta outra sala, além do clima quente, a porta está em péssimas condições. Se na sede do município a situação está assim, na zona rural a coisa piora. Recebemos a informação de que lá, cerca de 8 mil alunos estão sem aula. Do lago Coari, saímos a bordo de uma catraia para vermos a situação de perto. Ao chegarmos nesta comunidade, encontramos a família da pequena Glenda, que está sem aula desde o início do ano. Imediatamente que eu, como pai, eu peço engraçadamente que comece as aulas, né? Porque tem um monte de criança que está parada aí, e quando chegar a final do ano aí... Situação difícil também é a dos professores que trabalham no local. Alguns tiveram o salário reduzido. Estou recebendo salário de 20 anos atrás. Mas falta reajustar o nosso salário, né? Que a nível nacional é 1.400 e um pouquinho, né? E a gente nunca ganhou isso. O motivo pelo atraso do início do ano letivo é a falta do catraieiro, responsável por transportar as crianças das 10 comunidades que ficam por aqui até a escola. Eles pararam de trabalhar por causa do atraso no pagamento. Tem muito professor, era pra Tavascanoa, era barco, era tudo... O pessoal ficava tudo trabalhando, assim, na área de marítimo aí. E agora não tem, não. Enquanto as aulas não começam, a escola segue abandonada. Ao entrarmos em uma das salas de aula daqui da escola, nós percebemos que realmente há muito tempo este lugar não é utilizado. Há fezes de morcego em cima das carteiras dos alunos. O mesmo também se vê no chão, olha aqui, muita sujeira, também no chão aqui desta sala de aula. Os cadernos dos alunos foram abandonados aqui neste canto da última vez que eles estudaram aqui. E também estão sujos. Mas o secretário de Educação do município, nomeado há pouco mais de três semanas, estuda uma forma de resolver o problema. Agora, o direcionamento, agora todo o planejamento é o planejamento de honra. Um planejamento de fazer valer os direitos deles e principalmente dos nossos alunos. Esta professora, que também dá aula em comunidades, fala dos problemas enfrentados pela categoria. Como é contrato, a partir do mês de janeiro cai o contrato, mas nós voltamos a ser recontratado agora dia 2 de março e até o momento a gente não recebeu. Professores sem salários, alunos sem aulas e sem catraeiros. Os problemas políticos de Coari têm interferido no futuro desses pequenos brasileiros isolados no meio da floresta amazônica. Sabe o que me dá mais tristeza nisso aí, Amaral? É a falta de chance. Porque negar a educação, impedir que a educação chegue até a cabecinha de cada um desses alunos, de cada uma dessas crianças, é tirar deles a oportunidade de escolha. A agricultura, que é onde eles estão mais inseridos ali, é o negócio da família deles, do pai e da mãe, tem que ser uma escolha, não pode ser a última alternativa. Tem que ter opção. Não, pai, eu quero ser médico, eu quero ser jornalista, eu quero ser engenheiro. E tem que dar a essas crianças a oportunidade de estar em sala de aula, de estudar, de se educar, para escolher, inclusive, ser engenheiro agrônomo e se manter onde eles moram hoje. Mas tem que ser uma escolha. Então, toda essa dificuldade que a gente vê aí nesses alunos que estão aí com problema no ar-condicionado, e eu me lembrava aqui, Amaral, da época em que eu cheguei aqui na cidade, há 28, não tem muito tempo, viu? E que eu estudava lá na escola Natália Uchoa, que hoje é a escola estadual Natália Uchoa, e não tinha condicionador de ar na sala, era ventilador. Mas há 28 anos, a nossa terra não era tão quente. Então, hoje em dia, para esses alunos serem o mínimo de conforto, para acompanhar uma aula de tarde, por exemplo, de uma hora da tarde até as cinco horas, que é o ápice do calor, eles precisam ter o mínimo de conforto. É desumano botar uma criancinha dessa aí, trabalhando, fazendo brincadeira aí com arte, com tudo, se educando com o calor que a gente enfrenta. Agora não, agora está meio fresquinho, que a gente está na época de chuva. Mas quando chegar em agosto, finalzinho de julho para agosto, como é que esses alunos vão ter qualidade nessa educação, Amaral? E principalmente os professores junto com eles, que estão ali lutando junto, mas tem que trazer um pouco de conforto e um pouco de qualidade nessa educação, e principalmente nesse ambiente em que eles estão, Amaral. Enquanto o aviso da vergonha fica aqui estampado na tela do programa da comunidade, daqui a pouco eu vou ler para quem ainda não leu, eu quero atender uma ligação direta na linha do programa agora, do telespectador que participa ao vivo com a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? São Marisa. Seja bem-vinda ao programa da comunidade. Qual o seu bairro e o motivo da sua ligação? O meu motivo da ligação é no Monte Flávio Oliveira. Olha, se você vê a nossa rua como é que está, a gente não tem a estrutura de nada, a rua é empuracada, a gente não paga água, a gente não paga água. Só vocês veem a nossa situação aqui. Agora, no mapa da prefeitura, sabe que essa rua está urbanizada, e a gente não tem nada aqui. Dona Marisa, qual o nome da rua? É, Travessa Lourgamela. Quer dizer que a Travessa Lourgamela está asfaltadinha lá, o pessoal do Distrito de Obras falou isso para vocês? Isso, está tudo asfaltado, lá está o mapa, está bem bonito lá. Aí, quando é na época dos políticos, os políticos vêm aqui, só vocês veem, é Carabuço, é Cobra, é Bucu, é tudo toda coisa, é um literal todo, sabe? Chega as baratas mesmo. Muito bem, Dona Marisa, obrigado pela ligação representando os telespectadores do Monte das Oliveiras, que reclamam bastante da falta de infraestrutura. Nossa equipe de produção já está anotando todos os detalhes para chamar a atenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que parece ter esquecido a zona norte da capital. Vamos continuar falando de Coarime, da placa da vergonha na tela do programa da comunidade, saída hoje às 16 horas, para as turmas com ar-condicionado com defeito. Turmas 1, 2, 5, 6 e 7. Primeiro, segundo, quinto, sexto e sétimo ano. E às 17h20, para as turmas com ar-condicionado funcionando. Terceiro, quarto, oitavo, nono e décimo ano. Olha só, isso aqui é uma placa que ilustra muito bem a deficiência, a falta de planejamento, a falta de manutenção, o problema sério que se tem hoje em Coari, um problema que vem se acumulando há muito tempo. A sala de aula é bonitinha, mas não é mais sala de aula. Agora é sauna de aula, porque está quente demais, aluno não se concentra nessa situação. Porque se não é para ter ar-condicionado, faz a sala aberta para que corra pelo menos um vento e as pessoas possam respirar. Mas a sauna de aula de Coari é assim. É essa a realidade. Professor suando para dar aula e aluno suando mais ainda para aprender. A situação está precária, está complicada na sede do município. Aí o repórter Fred Rocha, junto com o Anderson Luiz, o Fred deu a primeira volta de catraia na vida dele no lago de Coari e foi direto para uma comunidade distante, onde tem uma situação pior do que essa aqui. Porque lá sequer tem aula. Os catraeiros não recebem mais. E esse é um problema que não diz respeito só ao município de Coari, não. Tem catraeiro no Careiro Castanho que não está recebendo, que eu estou sabendo. Tem outros municípios aí que a prefeitura não está pagando. O que é o catraeiro? É aquele que transporta o aluno, que faz o transporte escolar do aluno, do professor para as comunidades mais distantes. Então, não é privilégio de Coari. Mas falando em Coari, olha só que escola bonita, né? Olhando de longe, não é uma escola bacana, bem estruturada, que representa muito bem as intenções da educação no interior do Estado? Agora entre, meu amigo. Entre nessa escola para você ver como é que está a situação de abandono. Carteira quebrada, fezes de morcego por toda parte. Parece que ela não recebe gente há muito tempo e é o que está acontecendo. Porque nós estamos em maio, Márcia Lasmar, e era para ter muito aluno aqui dentro. Nós estamos em maio e era para ter muito aluno aqui dentro, tirando nota boa, tirando 10, tirando 8, tirando um 7 de vez em quando, que a gente sabe que tem curumim, que às vezes é preguiçoso para aprender. Mas não. A realidade, infelizmente, é essa. É cocô de morcego em cima da carteira onde deveria ter aluno. É chão sujo, onde deveria estar pisado. Mas pelos alunos que estudam aqui todos os dias, é realidade de coari. É desafio que tem a nova administração. Já passaram 5 prefeitos, meu amigo. Eu fico aqui pensando de uma maneira mais positiva possível. Essa área, inclusive, já deve estar alagada. Pensando de uma maneira mais positiva possível para ver se dessa vez vai. Porque riqueza tem. Rico, coari é. O problema é a distribuição dessa riqueza para a população 1141, Marcia Lasmar. Amor, a gente vai atender agora uma ligação do telespectador da comunidade que vai falar também sobre educação. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu estou falando? Com a Yala, aqui do João Paulo II. Tudo bom, Yala? Tudo bem. O que está acontecendo aí, Yala? Está te preocupando? Olha, o nosso caso aqui é o seguinte. É porque o colégio onde a minha filha estuda está faltando professores, está com a maioria dos ar-condicionado com defeito. Os alunos chegam 12h30, ficam no sol lá do lado de fora. E fora a faixa de padrinho, que a gente já vê no cima, a gente consegue fazer a faixa de padrinho na frente da escola. Qual é o nome da escola? Sabe me dizer se ela é municipal ou estadual? É a escola municipal Francisco Maia de Amorim. Escola municipal Francisco de Amorim, né? Caiala, então quer dizer que não tem aula, os alunos estão sem ar-condicionado, daqui a pouco está a aquaria aí representada em João Paulo, né? Isso, é isso. É isso que eu estou reclamando por causa disso. Ok. Porque estamos precisando da ajuda do nosso governador, prefeito, que olha pela gente aqui no nosso bairro, né? Ok, Caiala, muito obrigada. Fala com a nossa produção para a gente tentar buscar aí uma nota da Secretaria Municipal de Educação e trazer aí a dificuldade que aqui na capital, viu, Amaral? O que a gente está percebendo aí na denúncia da Caiala também é uma constante. A gente está verificando aí que a escola municipal que fica lá no João Paulo II também não tem condicionador de ar, também está com dificuldade para os alunos acompanharem aí as aulas e pior, ainda reclama da faixa de pedestre também, a Caiala trouxe para a gente, que não tem faixa de pedestre. Imagina um monte de criança tentando atravessar a rua, segurando a mão ali dos pais, que já é difícil em condições normais, imagina, sem faixa de pedestre. Reclamações essas que já estão anotadas aqui pelo programa da comunidade e que vão ser providenciadas junto aos órgãos oficiais aí responsáveis. Viu, Caiala, Amaral? 11 horas e 43 minutos, você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Você de Coari não se conforme com cenas como essa. Isso aqui é um patrimônio público, foi dinheiro público usado para executar as obras de construção de uma escola como essa, para colocar um quadro, para comprar as carteiras e isso deveria estar servindo à população. Tem milhares de alunos hoje em Coari com a educação prejudicada, exatamente por falta de pagamento de professor, por falta de pagamento de catraeiro e isso precisa ser corrigido a tempo. A tempo de dar uma educação justa e digna para essas comunidades ribeirinhas que tanto sofrem. É interessante, Marcia Lasmar, que a gente fala tanto que a capital amazonense tem lá os seus 2 milhões e 20 mil habitantes, que a maior parte da população se concentra na capital e o motivo é esse, porque infelizmente não tem condições suficientes no interior, a pessoa migra para a capital com a ideia de ter uma vida melhor. Chega aqui, às vezes, encontra a situação muito parecida e deveria ser diferente. O aluno era para estudar aqui, era para se formar aqui e servir a sua comunidade dentro daquilo em que ele se especializou. Aí você pode dizer, puxa vida, Maral, isso é uma utopia, isso é um sonho, isso é impossível, não é não. Isso é possível a partir do momento em que o gestor público emprega o dinheiro público da maneira em que ele deve ser empregado. Isso chama-se responsabilidade econômica com os recursos que deveriam ser destinados para a educação e não são. Recursos esses que são contingenciados, ele tem por obrigação, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, de disponibilizar aquele contingente, aquele percentual de verba para a educação e não o faz. E pode ser cobrado por isso. O problema é que lá em Coari, por exemplo, prefeito que não faz isso, consegue eliminar e participa de eleição. E é votado e acaba sendo eleito. É um problema cultural que precisa mudar. Portanto, você que nos assiste em Coari, tome senso disso. Ao ver uma imagem como essa, mas não se conforme, não se conforme. A cidade de Coari era para ser um dos belos exemplos de administração do estado do Amazonas. Infelizmente, ainda não é. Mas pode ser. E o efeito de toda essa mudança parte de você que nos assiste, exatamente do povo trabalhador da cidade de Coari. 11 horas, 45 minutos. Vamos em frente com agora o programa da comunidade. O que é que vem pela frente aí? Diretor Ivan Nascimento. E a sua equipe está preparando ali. Marcia Lasmar já está pronta, trazendo recado e dica. Enquanto isso, você liga e participa. 11h46. Marcia Lasmar, é contigo, hein? Amaral, joga para mim que eu jogo para você que está aí do outro lado, viu? Há um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran. Desde que eu me tornei avó, a minha alegria sempre foi brincar com os meus netos, correr, jogar bola. Mas, numa época, eu comecei a ter tanta dor no meu corpo, nas juntas, nas costas, que eu fui ao médico. E ele me recomendou reposição de calça. Então, eu escolhi Calcitran. Foi a melhor coisa que eu fiz. Parei de sentir todas as dores. Hoje eu corro, brinco com os meus netos. Calcitran foi um verdadeiro milagre na minha vida. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. 11 horas e 47 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai contar para você a história do casal que, de repente, é possuído pelo demônio. Porque só pode ser, meu amigo. Se você acompanhar essas imagens, você vai ver que eles parecem estar acima de qualquer suspeita. Vem caminhando normalmente, como se fosse um casal de namorados apaixonados, em uma rua do Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital amazonense. Segura essa imagem, diretor. Olha só, que casal bonito, né? Um rapaz, uma moça, acima de qualquer suspeita, vem andando, felizes da vida. Me dá BG romântico, Ricardo. Me dá BG romântico, porque daqui a pouco isso vai virar tragédia. É impressionante o que eles vão fazer daqui a pouco. Depois do intervalo, eu conto para você. 11h48, programa agora, volta em instantes. Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.